São dias pra você recomeçar do jeito certo. Mesmo que você sinta que já fez de tudo e não há por que ter novas esperanças. Mesmo que você acredite que come bem, que come saudável, que cortou o açúcar e mesmo assim não teve resultado. Mesmo que você ache que isso só é possível pra quem tem muito dinheiro ou tempo sobrando. Mesmo que tenha colocado toda a sua esperança em pomadas e remédios de repetição. Nessa consulta aula 2, se você se permitir e também me permitir, eu vou te mostrar um outro caminho, um passo a passo que eu mesma percorri e outras milhares de pessoas também estão percorrendo. Você vai começar um novo ciclo do jeito certo. Você vai se sentir uma nova mulher. Pode parecer bom demais pra ser verdade, mas isso não só aconteceu comigo, como eu te disse, isso também aconteceu com todas as pessoas que eu ajudei a se ajudarem. Imagina ficar livre dos incômodos, das dores, daquilo que te causa vergonha, que você não consegue conversar com ninguém. Imagine a alegria de se sentir curada, de estar no caminho da remissão. Imagine comer o que você quiser sem se preocupar com algum tipo de mal-estar. Isso sim é possível. Eu vivo isso todos os dias. Obrigado. 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 Obrigado.